There's a train coming, rolling down the track, coming to take me home. There's a train coming. Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses. Cássio Brades, tio Spook, é gravamente para mais uma segunda-feira. Vocês não sabem. Deixa eu contar a vocês. Eu gravei esse vídeo inteiro, tudo feliz com o teste, 40 minutos de gravação. Falei minhas poesias. E aí, quando fui tirar o cartão, o cartão travou. Não dentro da câmera, mas travou e quando eu fui ver ele corrompeu os arquivos. Eu, no meu estado de ira, quebrei o cartão e joguei no lixo. É sério, é complicado, tecnologia hoje, né? É tudo made in China, tudo com aquela garantia, sou idiota, né? E aí, o cartãozinho que a gente paga a cara no mercado Librius, veio zoado. Uma pena. Joguei ele no lixo, porque eu não posso correr riscos de perder o matrioto nobre e precioso. Minhas pérolas de conhecimento para vocês. Então, irei refazer mais um Responder os Escritos toda segunda-feira, trazendo a vocês elucidações, conhecimentos, aprendizado, cifersão, por que não? Respondendo as perguntas que me foram colocadas de uma maneira divertida. Vamos lá. Temos muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas dos vídeos publicados no canal, e não questões pessoais, como a gente vê no box do vídeo. E os escritos já olham aqui e falam, puta, lá vem o tio Spook ter que falar para a pessoa que ele não vai analisar a vida do indivíduo, só porque ele quer. É complicado. É o Brasil mostrando realmente seu abrasilaramento, né? É o povo brasileiro ali que gosta de... Ah, eu acho que eu vi algo em casa. Você pode me dizer se é ou não é? Ah, e você não sabe, meu cachorro sumiu. Você pode me dizer onde ele está? É, foda. Vamos lá. Bruno Freitas é o primo das batatas? Muito bem. Bruno Freitas, primo das batatas? Bom dia, fiquei com uma dúvida. Em teoria, todos os espíritos devem ser resgatados para voltar à roda da vida. Então, por que vemos no canal a existência dos seres de reinos mais elevados ou rebaixados? É porque você não entendeu. Pelo que entendi, não entendeu? Eles reconstituem, após muito tempo. É tipo peça de Lego? Ou é tipo Megazord? Eu gostava do Megazord. Tá lá, entendeu? Eu gostava do Constructicon. Juro, Constructicon era animal. Nossa. Eu lembro que um amigo meu de infância, ele tinha um vizinho repleto de brinquedos. O cara viajava para os Estados Unidos e trazia um monte de brinquedo top. Mas top, coisa animal. Animal. E a gente tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. A gente tinha lá, sei lá, uns 40 anos de idade. Invadia a casa do cara. Não, a gente tinha uns 15 anos, 14 anos. Acho que 14 anos. E aí a gente entrava na casa do cara quando ele chegava de viagem e pegava os brinquedos para ver. Puta, ele tinha um Constructicon feito pelos carros, assim, de construção dos Decepticons, né? O Constructicon nunca foi um Decepticon. Fato é esse. Mas o Constructicon você juntava, assim, e ele ficava gigante com todos os carrinhos de construção. Puta, que demais. Oh, saudade. Tempo bom que não volta nunca mais. Como diria meu amigo DJ Taíde, DJ Um, né? Tempo bom que não volta nunca mais. Mas vamos lá, o primo das batatas freitas. Vamos lá. Vamos elucidar a sua pergunta. Primeira coisa, você não entendeu nada sobre o que é a Roda da Vida do Budismo Tibetano. A Roda da Vida do Budismo Tibetano é uma alegoria baseada na própria psicologia humana. O que que é isso? Então, quando você entra no Google, escreve lá, Wheel of Life, ou você escreve Roda da Vida, você vai ver uma roda enorme com um cara segurando, assim, com uma cara de demônio. Demônio! E aquela roda cheia de desenhinho. Aquela roda é tão detalhada, tão detalhada, que é impossível, impossível você ler o livro que explica só a Roda da Vida. Você vai gastar meses estudando cada desenho e o porquê de cada desenho. Eu tenho um livro escrito pelo próprio Dalai Lama, onde ele explica a cada desenho, de cada ladinho, o que significa. O homem carregando o baldinho, o que que é aquilo? É tão minucioso que é muito difícil de você entender, porque entra em conceitos muito profundos sobre os próprios estudos e conhecimentos sobre o Budismo. Então, é como se fosse uma grande pintura onde a gente vai entender as camadas. Primeira coisa, por que reinos? O que são esses reinos? Esses reinos, eles são os reinos da própria consciência humana. Então, você tem os reinos dos não virtuosos e dos virtuosos. Você tem o reino dos infernais, você tem o reino dos animais, você tem o reino dos deuses e semideuses, você tem o reino dos humanos, e por aí vai. O que que remete a esses reinos? Uma coisa tão simples que as pessoas, elas querem acreditar em demônios, elas querem acreditar que existem deuses, elas querem acreditar que existem os semideuses vistos pela Marvel, pela DC, o Aquaman, o Thor, ai, eu queria o Thor, não sei o que. Pois é, mas esse mundo das ilusões não é o mundo real. Então, o que é um Deus? Quando eu vou pra musculação, não aparece, eu sei que não aparece, mas quando eu vou lá pra minha musculaçãozinha todos os dias, fazer treininho, né, o que que eu me deparo? Me deparo com aquele tio assim, né, de frente pro espelho, beijando, lambendo-se, lambendo. Outro dia eu tinha uma menina fazendo isso na frente do espelho com o telefone. E ela ficava assim, na frente do telefone, sério, tirava na frente do espelho. Eu tava com a recepcionista, essa menina entrou, tirou as fotos na frente do espelho e tal, depois foi embora. Juro, ela fez isso. Tanto que eu olhei pra menina, falei, pô, sabe, tipo, eu me dei aquele do de outra volta, o meme. Então quando você vai pra academia, então você vê aquele cara todo pomposo, todo, parece uma pomba. Aquele cara é o Deus. Porque ele está repleto do quê? Da sua vaidade. E do lado dele, tem um semideus, olhando e falando, mas vai ver, me dá uns seis meses aí, eu vou me entupir de tocha e vou ficar desse tamanho. É o Deus o quê? Da inveja. Ele é um semideus. Porque ele carrega a inveja de cobiçar o reino dos deuses que, eventualmente, ele não consegue adentrá-lo. Aí você tem o reino dos animais, que são os nossos queridíssimos animais que acompanham a nossa vida. Eles são reinos da ignorância. Porque eles não têm a capacidade, o raciocínio lógico, a interpretação, eles só têm os instintos. O ser humano é o reino dos apegos, onde nós nos defrontamos com as necessidades do eu quero, me dê, papai, é meu. E o reino dos espíritos famintos, dos infernais, que são quem? Os raivosos, as pessoas que morreram e que se encontram perdidos no bardo, com a sua raiva, com a sua ira, com a sua inquietação da sua mente ainda perambulando por aí. Nós temos o reino dos espíritos famintos, que são aqueles que morreram em meio ao seu ego, ao seu apego, à necessidade de ter e de continuar consumindo, mesmo depois de morto. E isso são o quê? Alegorias, são arquétipos criados por nós, são arquétipos criados pela nossa própria mente dentro do mundo das ilusões. O samsara, que é o que nós nascemos, vivemos e morremos. É exatamente isso. Não existem mais elevados ou menos elevados. Isso aí é arquétipo criado por, sei lá, escolas esotéricas que ficam mensurando, parece que querem mensurar o pipi um do outro, né? Ah, esse pipi é maior que o meu! Não é porque ficar falando, não, porque o meu guia, ele é do planeta tal e ele foi o guia que acompanhou Jesus em sua reencarnação e blá, blá, blá. E é tudo mentira. Esse cara não tem porra nenhuma. É um delírio mental do indivíduo. Sabe? Então, assim, a gente parte do princípio egóico do ser humano que ele fica mensurando quem é maior, quem é menor, né? O famoso espírita medidor de pipi, né? O meu guia é mais elevado do que o seu. É isso. Tá? Então, é uma tristeza ver esse tipo de coisa. Mas no mundo espiritual não existe o maior ou o menor. O que existe é o que essas consciências vão realmente afetar e como vão afetar o indivíduo. Essa é a questão. É isso que nós tememos. É essa questão que realmente nós temos que entender para evitar. Bruna Horasaki. A Bruna tem nome de comida japonesa. Me dá um Horasaki, por favor? Brincadeira! Eu gosto de comida japonesa. Olá, gente, porque tudo bem? Eu tenho a minha voz um pouco rouca, não é mesmo? Mas o meu não é o seu vídeo décimo oitavo episódio de 2020. O senhor disse que há doenças causadas por simples energias que levam as pessoas a terem suas complicações. No caso do câncer, é possível obter a cura equilibrando as energias do corpo e da mente através de meditações e práticas de gratidão. Deus, eu já agradeço. Querida Bruna Horasaki, se você for me perguntar sobre uma ótica das religiões, todas as religiões possuem sua forma de cura ou de autocura. Se você for para a igreja, eles têm a cura por meio da oração. Então, você vai orar para obter a sua graça ou obter a sua cura. Se você for atrás de outras religiões, eles também têm as suas orações, sejam os mantras ou a forma de chás, de bebidas, poções ou o que for. O mundo sempre trabalhou técnicas relacionadas às curas. Hoje, essas técnicas no Brasil são vistas como terapias complementares. mas se você chegar na China, você tem hospitais de acupuntura. Sabe? Quem é que está certo? O Brasil ou a China? Sabe? Então, assim, a gente tem que entender e equilibrar as coisas. Desde que o mundo é mundo, os gregos, os egípcios, os celtas, todo mundo já teve esse conhecimento de técnicas de terapias. Seja através de pressão, acupressura, trabalhar essas pressões corporais para poder aliviar ou redirecionar a dor ou mesmo aurículo, acupuntura, auriculopressão ou eles utilizavam até cauterização do lóbulo da orelha, por exemplo, para tratamentos de útero e ovário das mulheres. Como é que eles sabiam disso? Como é que os egípcios sabiam disso? Como é que os gregos sabiam dessas coisas? Entende? Então, eles sempre buscaram métodos. Dentro do budismo tibetano, existem livros, sim, que trabalham as terapias complementares hoje, né? Mas, trabalhando a questão da religião, eles trabalham com cura. O que é essa cura? Se você pegar os livros do Buda da Medicina, todos os documentos, eu tenho até um livro do Buda da Medicina que chegou essa semana em inglês aqui para mim, mais um compêndio para mim de livros, o que ele remete? Ele remete a ensinamentos de como corrigir a sua mente para que você consiga controlar suas emoções e para que seu corpo não somatize ou crie enfermidades. Muitas dessas terapias partem do princípio de que a sua mente é o causador disso. A diferença, por exemplo, das técnicas orientais, das técnicas hoje abrasileiradas da medicina, é que você deixa de tratar só a enfermidade para tratar um ser humano mais holístico e plural. ou seja, eu sei que, por exemplo, o cara tem um câncer no pâncreas, mas eventualmente eu não vou tratar o pâncreas por si só. Eu tenho que entender a natureza holística dessa enfermidade para saber aonde realmente está acontecendo pela ótica da medicina chinesa a fuga de energia, por exemplo, do que que você tem o que remete ao rim, você tem o que do alimento, você tem o que do baço, você tem o que do pulmão, do estômago, do fígado, todo o fluxo dos meridianos, o porquê que essa energia estagnou no pâncreas e causou essa enfermidade, então tem todo um elaborado de conhecimentos para entender o que é e como tratar a enfermidade. Para os praticantes budistas, então existem as acumulações que são feitas para o Buda da medicina por meio de cerimônias para você poder tratar a sua mente, corrigir a sua enfermidade, corrigir suas emoções e, obviamente, reduzir a sua enfermidade. Um outro ponto muito importante e destacado é o seguinte, ao longo de todos esses anos nesta indústria vital, eu me deparei com muitas técnicas interessantes e algumas técnicas realmente eu percebi por meio da aplicabilidade que tem uma função muito legal para trabalhar a enfermidade do corpo humano e ela tem uma teoria muito interessante e que muitas outras técnicas não trabalham isso. Então você imagina que você possui um rio enorme de energia fluindo pelo seu corpo que vai das suas mãos, passa pelos seus órgãos, vai até os pés e volta para todo o percurso irrigando completamente o seu corpo passando pelos 12 canais centrais que se conectam aos órgãos por meio de meridianos complementares entre outros. Cada caminho desse ele é repleto por pontos de energia que influenciam os grandes órgãos aos órgãos menores os pontos secundários de articulações por exemplo na qual eu vou fazer inserções por meio de energia para poder atingir o seu órgão e dar comandos ao seu órgão. É uma teoria muito interessante dentro de uma medicina aplicada no Oriente passiva porque a pessoa não precisa me dizer muitas coisas para poder trabalhar e atuar sobre isso. Então o cara entra lá e fala eu tenho um problema de câncer no pâncreas. Há uma análise interessante que é feita por meio desses pontos onde eu vou entender a natureza dessa enfermidade as ramificações da natureza dessa enfermidade a influência de corpos emocionais e mentais e os corpos astrais que estariam também sendo influenciados. Aí eu faço inserções nos pontos de energia abrem-se os pontos de energia identifico a enfermidade e reduzo uma coisa muito legal que é a potência desta doença. Como assim tio Spook? A potência da enfermidade. Quando você se corta automaticamente o seu corpo ele vai reagir e ele vai combater essa exposição do seu corpo a uma enfermidade. Você se cortou sangrou depois de dois três dias em média e já começa um processo de cicatrização ou já está cicatrizado o seu ferimento. Então significa que o seu corpo já tem a possibilidade do que nós chamamos de autocura. É fato. Quando você fica doente gripado você pode ficar só tomando chás por exemplo e o seu corpo vai trabalhar esse procedimento de uma autocura. O seu corpo é uma máquina ele é inteligente ele vai buscar combater algo que está o atacando. Porém em algumas enfermidades ele não vai ter tanta força quanto deveria ter. Então por exemplo um câncer de pâncreas onde o câncer ele também tem uma força. Então ele vai utilizar do que? Da sua própria energia vital para se fortificar e combater a sua estrutura física consumindo o órgão. Então o que significa que você está lutando contra uma energia que está utilizando-se da sua própria energia para criar a sua enfermidade. Isso significa que o seu corpo ele vai enfraquecer. Então como proceder sobre isso? Você vai realmente agir sobre esse ponto de energia do pâncreas e fazer com que ela perca a força. Ou seja, a doença vai começar a enfraquecer quando começar a retirar essa fuga de energia bloquear o acesso dessa enfermidade sobre o seu pâncreas e fazer com que o seu corpo comece a combater muito mais forte a enfermidade e o pâncreas ele vai começar a revitalizar-se. Esse é um processo de autocura ou self-cleansing ou auto-limpeza. E isso a gente só vai aprender realmente quando estudar todos os princípios dentro da medicina chinesa que envolva essas anatomias espirituais do indivíduo. É complicado? Não é. É que nem uma bicicleta. Você pode comprar uma puta bicicleta tonada, você vai levar um tempo para aprender a andar? Vai. Um patinete ou um patins. Mas quando você aprende a andar sobre essa bicicleta fica mais fácil. Já é um mecanismo fácil de você trabalhar. Então, eu trabalho com essas técnicas e esse conhecimento não só desta técnica de inserção dos pontos e a retirada do excesso de energias prejudiciais da saúde mas também da medicina tradicional chinesa e também desse conhecimento do budismo tibetano. Então, você consegue trabalhar isso fazer com que o seu corpo se recupere mais rápido mediante as enfermidades que você possua. Ok? Por isso que muitas vezes quando nós estamos doentes é muito difícil nós nos recuperarmos porque por mais que você gere muita energia para poder ajudar as pessoas as enfermidades elas também absorvem essas energias então a gente precisa tomar muito cuidado com essa exposição maior. Eu tive um professor que ele falava o seguinte quando você tiver muito cansado ou muito irritado nunca tratar ninguém. Nunca. Porque isso vai te consumir. Tá? Mas é legal. É legal. Renan Rocha aquele que tanto bate que afrouxa o quê? Renan Rocha Rocha Renan Boa noite Rodrigues para a ciência no vídeo do título do e-mail Não entendi. Vi em alguns vídeos você comentando sobre que alguns obsessores tem odores Parece o propaganda do Ricksono, né? Como você tem e desenvolveu a clara e evidência? Tecnicamente quem só percebe essas entidades ou outras do mundo espiritual seria qualificado como clara e vidente ou tem outra nomenclatura Todos os obsessores tem cheiros distintos já que você muitas vezes qualifica eles como obsessores de drogas depressão depressão se puder dar um exemplo de um que cheiria carne podre qual seria? Não sei no cacho simples nunca percebi cheiro de carne podre mas vamos lá como você tem e desenvolveu a clara e evidência A clara e evidência ela é desenvolvida através de práticas relacionadas a o hinduísmo e ao budismo tibetano existem livros existem relatos existem grandes professores espirituais eu tenho documentos aqui desde o século 3 por exemplo professores que falavam já o termo clairvoyance tenho livros que trazem já na primeira página falando dos grandes professores clarividentes claramente pelo fato de eu estar inserido dentro do budismo já há muitas vidas fica mais fácil resgatar esta consciência em mim afinal como a gente já falou das oito consciências e quando ela todas essas consciências se armazenam dentro da última e a última é passada como um karma para outras e outras vidas ela também é descarregada porém uma criança de seis sete anos que vê seres estranhos em casa não pode ser considerado um clarividente por quê? porque ele não sabe o que ele está vendo porque ele não sabe o que é pode ser qualquer coisa pode ser um amigo invisível pode ser qualquer tipo de situação então você não pode se autodenominar ou querer ser algo a partir dos seis anos impossível seis anos você não tem consciência de nada a não ser tipo é isso aos 14 anos de idade quando realmente eu fui atropelado e começou a abrir muito do leque de questionamentos dizendo puxa o que aconteceu porque todo mundo que sabe quando eu fui atropelado eu vi o túnel branco eu entrei no túnel branco eu conversei com a minha bisavó depois eu voltei blá 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 toda aquela história aquilo me gerou um trauma muito grande por quê? porque geram uma pergunta o que é aquilo? sabe nós trabalhamos muito o que nossos olhos veem e o que nós sentimos então nós procuramos só por meio de limitados acessos ao mundo interagir que seria o quê? tato, olfato, paladar visão são meras consciências que você tem simples na qual você simplesmente olha e entende o que tem você escuta você toca ok mas com o passar do tempo e o desenvolvimento eu fui em centros espíritas para buscar resposta não consegui mas eu me diverti bastante e fui desenvolvendo outras habilidades as quais eu poderia estar inserido dentro de um contexto que era a mediunidade então quando eu fui em centros espíritas e comecei a desenvolver seja pelo kardecismo e depois pela umbanda muito depois eu comecei realmente a ter essas relações de entendimento melhor porém não eram as escolas que eu precisava aprender quando eu entrei nas ordens esotéricas a Rosa Cruz o Martinismo e a Sociedade das Ciências Antigas também não existia a ideia de uma clarividência mas existiam conceitos de que a gente tem um microcosmos e um macrocosmos que você tem um corpo de energia que você consegue trabalhar com ciências é interessante mas também é uma ponta de um iceberg e eu só fui me deparar realmente com a clarivonhas com a clarividência quando eu fui realmente me inserir dentro de um conceito de técnicas de terapias alternativas onde eu comecei a ver os pontos de energia com mais clareza quando eu comecei a ver todo o corpo espiritual e esotérico de uma pessoa toda a anatomia espiritual e àquele momento eu percebi que aquilo tinha um grande diferencial de um centro espírita onde o centro espírita a gente só vê uma ponta das coisas e quando você começa a trabalhar essas culturas orientais e técnicas de meditação respiração você começa a desenvolver certas habilidades que você fala ok agora eu tenho um caminho interessante mas eu ainda preciso saber o que é e esse preciso saber o que é só foi descoberto dentro do hinduísmo e dentro do budismo tibetano que daí você se depara com essas escolas antigas que já trazem um nível muito grande de aprendizado sobre o que é a clarividência qual é a habilidade intrínseca a isso como eu posso usá-la para isso é muito interessante porque dentro de uma dessas linhagens do budismo tibetano que eu faço parte hoje existe um livro que fala sobre exatamente as cinco diferentes clarividências que existem e eu tenho esse livro e quando eu li estava exatamente falando das clarividências que eu utilizo que é a clarividência para identificar a consciência e clarividência para poder identificar onde essas pessoas nasceram onde elas estão hoje a clarividência para perceber seres do mundo espiritual ao seu redor então tudo isso é uma busca constante para um desenvolvimento a questão é as pessoas vão sempre procurar aonde não existe ah eu quero desenvolver a clarividência mas eu sou católico você não vai eu quero desenvolver a clarividência dentro do espiritismo você não vai eu sou judeu quero desenvolver a clarividência você não vai você só vai desenvolver essas habilidades estando inserido dentro dessas religiões e as coisas elas vão sendo colocadas de uma maneira tão legal que eu vou dar um exemplo interessante para vocês quando a gente faz essas análises de cemitério eu identifico seres que ficam conectados às pessoas que são aqueles seres que consomem a carne de composição que se alimentam da energia que sai dessas carnes em decomposição né acho muito interessante porque a gente vê o arquétipo deles mas obviamente dar nome aos bois é uma coisa que a gente parou de dar em decorrência aos ataques à encheção de saco e às imbecis da internet então a gente parou de ficar dando nome aos bois para que esses idiotas calem a boca então coloquei tudo no balaio de obsessores muito bem eu tive faz pouco tempo num retiro que a gente tem antes do início do ano budista que é na primeira semana de março e é um retiro muito legal que acontece e eu faço questão de poder realmente fazer parte quando eu consigo porque é uma semana inteira de práticas budistas uma semana inteira mas é lindo de você ver é lindo é lindo e a gente teve uma preparação para entender mais sobre essa prática por uma grande lama que se encontra no Brasil mas ela não fala português ela vai falar inglês e ela começou a contar as histórias dos grandes mestres e dos tulcos e ela falou tinha um tulco que realmente via as criaturas que se alimentavam da carne das pessoas em decomposição eu tenho isso palavras dela sabe aí a gente fala para as pessoas que vem tirar barato da risada ironizar quando a gente fala as coisas que eles são um bando de pau no cu de merda mas aí as pessoas vão falar pô meu olha o tio Spook aí né arrumando encrenca não sei o que eu nunca arrumo encrenca mas todo mundo fala que eu que sou encrenqueiro da internet então se um tulco um grande mestre tem essa habilidade de ver exatamente as mesmas criaturas que eu vejo em vídeo e trago para vocês quem são esses comedores de fezes que ficam falando o contrário sabe então assim as coisas elas começaram a bater na minha vida então quando eu comecei a me deparar com os grandes mestres falando exatamente aquilo que eu vejo e livros eu tenho eu tenho livros aqui que falam exatamente aquilo que eu vejo e aquilo que eu faço e eu fui adquiri-los muito tempo depois que eu já estava trabalhando com essas técnicas eu falei tá aí aí você vê o cara falando quem faz esse tipo de coisa tem uma clara evidência elevada ponto acabou se um grande tulco se um grande lama me dá esse reconhecimento sabe é complicado é mas quando você está no caminho correto no caminho certo você não tem mais dúvida você não tem tá então a clara evidência ela surge na minha vida por meio de várias e várias e várias comprovações de pessoas reais instruídas pessoas qualificadas pessoas que realmente tem o mesmo nível que eu e falam cara isso no budismo tibetano desde o século 3 chama-se clarivoyance clarividência parabéns e aí com o tempo eu fui me certificando obviamente e eu tenho o certificado internacional de clarividente tá eu tenho higher clarivoyance que foi o certificado que eu tirei exatamente depois de muitos testes muitos desafios dentro desse processo ok como eu já tenho esses certificados eu já sou reconhecido como um clarividente eu não vou olhar para baixo para a criançada que fica falando vai fazer teste eu já tenho certificados e eu cheguei a mostrar em juízo para uma pessoa mas vamos lá sobre os cheiros são raros os obsessores que são identificados pelo cheiro raros mas é muito interessante por que existem muitos tipos de consciências que se encontram perdidas aqui no que nós chamamos da roda da vida eles estão trafegando livremente por aqui podendo ser uma naraca podendo ser um espírito faminto podendo ser qualquer tipo de classificação dentro do budismo porém nós não sabemos a grandiosidade desse enorme oceano de almas perdidas tá porque cada ser tem uma característica e cada ser ele vai se transformando ao longo do tempo então assim o que eu falo pra vocês é no dia de hoje o que eu consigo identificar é os seres que consomem drogas e que tem uma alteração química no seu corpo emitem cheiros então aquele cara que fumou a vida toda aquele cara que bebeu a vida toda aquele cara que tomou medicamentos a vida toda ele altera a relação química do seu corpo físico emocional e mental e por consequência o reflexo disso dentro da espiritualidade é o corpo de energia que emite cheiros muito fortes ok então você consegue identificar por cheiro a presença de um desses seres mas é muito difícil por quê porque de novo você tem que ter uma evolução muito grande das consciências você tem que ter um ouvido muito bom um olfato muito bom você tem que ter o traquejo para desenvolver essas consciências e na hora que um ser desse se apresenta para você ou se manifesta você tem segundos para conseguir determinar o que ele é como ele é que tipo de ser que ele é que energia que ele emana aonde ele vai se conectar no indivíduo e tudo isso é por treino treino beleza é difícil é difícil mas em algum momento as pessoas tem que começar a desenvolver ok e é por isso que eu falo se tornem praticantes do budismo ou do hinduísmo e vocês vão desenvolver isso então quando eu identifico cheiros é porque realmente existe um obsessor ou de drogas vícios ao redor de um indivíduo e aí quando eu identifico o cheiro fica mais fácil o cheiro de carne podre eu nunca 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 senti assim tão claro até porque as características dos seres que se alimentam de carne e decomposição elas são primeiro vistas do que o cheiro então você bate o olho pela natureza dele pela fisionomia dele você falou cara fica longe porque os seres que se alimentam de carne e eles são considerados os seres canibais eles são extremamente violentos eu vou dar um exemplo pra vocês há outro exemplo como dirá meu grande meu amigo Célio a segunda-feira é repleta de pérolas jogadas trip track trip track trip track quando a gente arremessa as flores no budismo mas eu estava fazendo umas práticas quatro e meia da manhã a gente faz quatro e meia da manhã as práticas sim quatro e meia da manhã estava realizando minhas práticas budistas e era uma prática bem complicada onde você oferece certas substâncias para esses seres perdidos essas consciências em um momento entrou uma criatura dessa com a fisionomia comedora de carne e eu percebi a entrada porque é muito forte é muito nítida a entrada desse ser só que na prática a prática estava escrito em tibetano e ele entrou era uma prática nova que eu comecei a fazer então eu faço todos os dias já há mais ou menos dois meses começo umas três três e meia se estende até umas quatro e meia cinco horas da manhã porque eu tenho a preparação para a prática que antecede o horário dela então eu vi deixei quieto saí do quarto deixei essa energia lá tranquei o quarto e fui dormir no dia seguinte eu peguei os manuscritos que explicavam melhor a prática com a tradução em inglês ou português e eu descobri que naquele exato momento era a chamada para as energias dos comedores de carne isso eu juro para vocês aconteceu até falei para Dani falei Dani entrou uma característica assim tipo igual Venom e eu não sei o que é aí eu fui pegar os manuscritos e mostrei para Dani pelos manuscritos dizendo está ali ó tá estava aqui escrito em cima da minha mesa o documento com exatamente a mesma passagem e atrair essa energia sabe então assim o mundo espiritual não é uma brincadeira o mundo espiritual é uma coisa muito séria por mais que a gente se divirta e tudo mais mas tudo aquilo que a gente faz joga dentro desse oceano de espíritos de almas perdidas volta para nós então quando eu falo para vocês a natureza desses seres quando eu falo para vocês a questão dos cemitérios e tudo mais vocês podem ter certeza é real eles existem a questão é como eu posso apaziguá-los como eu posso lidar com eles como eu posso aprender a conviver e liberá-los de uma vez só dentro das práticas de encaminhamento dessas consciências porque nós temos que trabalhar um princípio muito claro que é a compassividade para com eles entender que eles já foram seres humanos que eles merecem respeito que eles merecem uma outra chance então você faz procedimentos que envolvam a questão do encaminhamento dessas consciências em prol benefício de todos os seres sencientes eu não posso trabalhar com medo eu não posso trabalhar achando que eu vou escravizá-los igual o Salomão fez ou escravizar esses seres ninguém tem poder para escravizá-los sabe o mundo espiritual ele é muito curioso dentro disso e ninguém consegue escravizá-los é praticamente impossível a consciência deles trabalha com esse livre-arbítrio de poder ir e ver não tem magia que prenda-os e eu sou prova disso testando o demo eu consigo fazer só dois, três dias no máximo e depois a energia se esvair não tem como tá mas foi isso pérolas para vocês Isadora Rauch porra que sobrenome hein Rauch hey Gostaria de saber se fazer exercícios físicos dentro de casa poderia sujar a energia da nossa casa pois imagino que descarregamos nossas negatividades estresses e etc ao praticarmos estas atividades então fazer isso pode afetar algo a pandemic me impossibilitou de ir à academia por isso surgiu a dúvida era apenas isso thanks Isadora se você perguntasse isso para um chinês que faz liangong qi kung e tai chi ele vai falar que sim que você deve procurar fazer exercícios no ar livre saia vai ver natureza planta faz tai chi ali para a natureza mova a bolinha faz bolinha projeta bolinha puxa bolinha leve bolinha derraquetada na bolinha esse é o tai chi tai chi tai chi é muito louco eu gostava de fazer tai chi era bem divertido liangong também qi kung nossa o liangong você faz com os braços se levanta vira o rosto faz com o outro e tal você dorme fazendo porque é meia hora meia hora não chega meia hora são 26 minutos uma coisa assim que você aplica o soneca depois de um tempo mas vamos lá os chineses iam falar para você que sim não devem fazer exercícios físicos em casa mas sim em hora livre primeira coisa a fluidez do seu corpo de energia uma vez que você vai estar inspirando a energia do ar trocando energia com a terra com a natureza e com a luz do sol isso faz com que o seu corpo de energia revigore os chineses acreditam nisso e eu também acredito segundo ponto suas articulações possuem fluxo de energia então quando você faz este movimento você está desprendendo uma energia densa ruim que estaria bloqueando do seu corpo e danificando suas articulações ou impedindo o fluxo natural da energia por meio dos seus canais seus meridianos junto às articulações então você vai estar liberando dentro da sua casa a sua própria energia que estaria afetando você por isso que eles falam que você tem que sair e fazer isso em ar livre porque essa energia iria ser compartilhada ou diluída num ambiente aberto tá então assim se você acredita no que eu falei você não deveria fazer esses exercícios em casa porém nós trabalhamos e moramos no Brasil o Brasil tem que ter o jogo de cintura para poder viver aqui porque é complicado então como você faria muito simples depois que você faz todos os exercícios físicos deixa a casa toda arejada limpe bastante a região onde você transpirou ou você se exercitou com os produtos de limpeza naturais ou com álcool o que é bom e deixe a energia fluir para fora da janela basicamente é isso beleza? é a gambi do brasileiro mas eu entendo você eu também fiquei bem chateado por causa da pandemia e isso atrapalhou também a minha academia e nós ficamos um belo tempo aí sem poder treinar e eu com o Covid que eu peguei no ano passado praticamente o ano todo foi para Cucuia eu fui entrar acho que na academia em novembro eu peguei Covid em março eu acho que foi só em novembro que eu entrei de novo na academia é, acho que sim judiaram judiaram de nós né Manitê é complicado mas é isso batei meu papo durante mais de meia horinha aqui para vocês eu espero que eu tenha trazido um conhecimento legal um entendimento uma diversão para a sua segunda-feira eu sei que é complicado às vezes a gente gosta de ficar escutando uma vozinha ali enquanto fazemos outras coisas poderia ficar o dia inteiro falando com vocês mas vocês iam se encher logo logo de mim então é isso muito obrigado obrigado por assistir o vídeo até agora recadinhos finais todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta um psicoterapeuta alternativo sou licenciado nacional internacionalmente por institutos que me habilitam me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional complementar e nunca substituir nós complementamos focados em tratamentos os problemas físicos os problemas emocionais mentais e aqueles que buscam a limpeza de casas e obviamente as análises de casa então para aqueles que querem esse tipo de serviço devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações e os respectivos valores cobrados por esse serviço tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas bom para aqueles que querem doar o canal nós temos duas formas de doação deles é o Seja Membro e o outro é o Paypal Seja Membro encontra-se aqui abaixo só você clicar no botãozinho vai ser levado lá para o Mabinha do próprio YouTube e você pode doar acho que até 8 reais o que nos ajuda muito ou mesmo também o serviço de Paypal que encontra-se aqui abaixo só você copiar o link jogar no seu navegadorzinho e você pode doar o valor que você puder ou quiser e por último o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês como eu sempre digo então bons sustos a todos nós